Música Olá, Olá, eu sou a Amanda, presidente do CPFoods. Estou aqui para apresentar para vocês o lançamento oficial do CPFoods. Será no dia 19 do 4, no Amfiteatro Municipal, às 19 horas. Contará com a presença do deputado federal, Fernando Fransichin, que é o patrônomo do projeto, e com a coronel, Rita Aparecida, que é a madrinha do projeto. No dia será exibido um documentário, 10 anos do LED, e terá um show acústico com o Hugo e Vinícius. Conto com a presença de todos. Desde já agradeço e obrigado. Eu sou o Marcelo Freitas, coordenador de esporte do CPFoods. O CPFoods em Nova Londrina é a realização de um sonho. A inauguração será dia 19 de abril, próxima sexta-feira, às 19 horas, no Teatro Municipal, Avenida Nicola. E venho convidar você para este evento, com a presença do deputado e patrono do CPFoods, Fernando Froschini, com a presença da coronel, madrinha do projeto, Rita Aparecida de Oliveira, com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Londrina e Câmara de Vereadores. E teremos o show com a dupla Hugo e Vinícius. Aguardo você lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri